E aí, família, mano? Beleza, velho? Quero aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de Poké Remembrance, né? É o quarto vídeo já ou é o quinto, eu não sei Cara, no vídeo de hoje nós vamos dar uma exploradinha no mapa E eu acho que eu achei uma cast, cara, eu não fiz Vou fazer ela aqui com você nesse vídeo Eu não sei o que é que ela dá Mas deixa aquele like aí, mano Se inscreve aí no canal, vai me ajudar bastante, mano Obrigado a todo mundo que tá acompanhando os vídeos de Poké Remembrance E os outros vídeos também Compartilha o vídeo, se puder, mano E deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreve aí Estamos quase batendo 5 mil Vai me ajudar bastante, ok? Então, vamos dar a ler pro vídeo, cara Eu vendi aquele meu Pidgeot Eu tô com uma Chop aqui só pra passar tempo mesmo Mas o Pidgeot eu vendi, né? Só pra me comprar umas Poké Bolazinhas agora Eu não vou poder utilizar ele agora mesmo Só o nível 55 Aqui do lado direito, cara, tem uma cast Né? Mas antes de eu ir lá Eu vou matar o primeiro os Pidgeot que tem por aqui Porque eles dão muito XP, mano Então deixa eu ver se tem algum Pidgeot aqui Eu pedi outro mesmo Os dois dão muito XP, tá ligado? O Gloom, cara, é muito Deus, mano Eu quero pegar o level 60 ainda nesse vídeo Pra cipar Nós já começamos Nós já evoluímos, no caso, nosso Gloom, né, velho? Pra... Pra Vai ou Plume E ver como é que ele é Vai ou Plume, né, velho? Será que tem como nós luparmos aqui na Force Cash, velho? Será que dá um XP bom? Vamos ver aqui, velho Vê se dá um XP bom Nunca parei pra ver Nunca cheguei aqui pra lupar, no caso Vamos ver aqui como é que os Ape vão dar de XP Vamos ver, vamos ver O Ape vão dar... Um de XP, é isso? Um por cento só? Meu Deus O Ape só dá um por cento Deixa eu ver o Baleaf, cara Ah, o Baleaf já dá dois E o Beloson Ah, o Beloson já dá... Ah, mas não é porque como tem muito Pokémon também Aí fica mais fácil Ó, o Beloson usa isso aqui também, mano Será que eu vou tentar capturar um Beloson? Que ele parece ser daorinha Eu capturo, né? Vai aqui, né? Vai que eu tenho sorte, né? Vocês sabem como é a minha sorte, cara Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho Vou tentar capturar essa Baleaf aqui também Até agora não capturei nada, velho Vou deixar umas Pokébolas aqui guardadas Não vou ficar gastando, não Botar meu Gloom, ó Bora, meu filho Bora, meu filho Mata esses caras aí, passa o Rapa, passa Pronto Aqui eu ganhei até um XP bom Mas não é comparado Ao que eu ganho nos outros Pokémons lá Ó, deixa eu ver aqui Como é que se sai aqui Eu batendo em tudinho aqui, velho Assim É, eu não ganho... Ah, mano É, e aqui o meu visto também Eu vou pra vala no instante O meu coitado aqui não dá tanto dano, ó Ah, dá muito dano sim, velho A gente é brabo, viu? O Koffe não dá dano algum, mano O Koffe é até bem pena Meu Deus, nem saiu, mano No meu Koffe Bem pena não, né? No caso, ó É, pena também, né? O bicho só sumiu aí Agora como vocês podem ter visto Mas o Koffe não dá esses danos todos, não, cara Eu acho que o Deus ainda é o Gloom Ah, mano Mata esses bichos É realmente quem tem como upar, não, velho Nesses bichos aí eu não dou dano Só se for com o Gloom Com o Gloom andando neles Tá ligado, ó Só que pra mim usar o Gloom Eu preciso primeiro matar a Bayleaf Agora já matei Aquele, como ele é Pokémon normal Ele não vai tomar dano Tá ligado? Alô? Ele tava invisível Ah, mano Vou tacar a Pokébola só nesses Bayleaf aqui Ver se eu capturo algum, né? Vai que eu tenho sorte Vai que eu tenho sorte Ó, capturei Viu? Viu? Capturei um Bayleaf Ó, o Bayleafzinho Com aromaterapia Poison Paul Deu, beleza Petal Dance Deixa eu ver se tá bom Aí Ô, Delícia Ainda tem síntese Ainda tem síntese E o bicho é brabo Síntese, pra quem não sabe Recupera a vida Deixa eu só curar aqui, mano Nosso Pokémon Rapidez Aqui 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 no chão Agora pega Agora aparece cinco Pronto Mano, vou botar esse Machop aqui, véi Machop não Vou botar o Coffee Eu vou levar o Machop Então vamos logo, né, cara Fazer aquela castezinha Deixa eu só ver aqui de novo Se os Pidiots já nasceram aqui Vocês são chatos, hein, véi Caraca Só porque eu não capturei a Shiny Beedrill No episódio passado Nossa, fiquei triste, hein, cara Qual a captura? Acho que eu tô lento Bora, meu filho Corre Corra, corra Run, 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 run Vamos ver se o Pidiots tá aqui Vamos ver se o Pidiots Nasceu já, cara Ó, o Respaul, mano Acho que o Respaul do game Demora muito a nascer, tá ligado? Faz um bom tempo já que eu matei os Pidiots E nada, velho Dele nascer de novo, ó Nasceu o Pidioto Agora tem os Pidiots aqui, ó Toma aí Toma aí, aí, ó Toma na boca Ah, caraca, mano A bicha é braba, hein Achei uma melhor aqui Eita, diabo Caraca Beyleaf, mano Beyleaf muito forte Olha o pedal dente dela Como é Olha isso Ainda tem um síntese Que recupera a vida Ah, melhor que o Goom, cara Parando pra pensar Ela é melhor que o Goom, viu Uh, aqui tem mais Pokémon, ó Não tinha vindo por aqui, não Nossa Aqui tem muito mais Os bichos vão só sumindo aqui, ó Olha lá nos Pidiots Ah, o P aqui O P se assenta, certeza Olha essa bicha, mano Nossa senhora Caraca, mano Ela não leva dano não, viu Ó Fica de boa aqui Nossa, mano Quebrado demais, velho Muito quebrado Ainda bem que eu capturei uma Tá aí o Pamo Sessenta e um Não Pamo Sessenta e um Não Pamo Sessenta e um Pra vocês terem uma ideia Acabou esse Pokémon Tem outro Pidiote aqui, ó Ih, agora ela morreu Eu nem vi, mano Eu vi Eu só sei que ela morreu Eu só vi ela morrendo Eita, diabo Tá bom Já o Pamo Sessenta Deixa eu ver se dá pra me evoluir O Gloom Agora, agora, agora Ih, preciso de uma Leaf Stone, né Cara, ah, mano Aí, aí Vamos curar aqui o nosso Pokémon A nossa Bayleaf E já vamos fazer a Cast, então, né Já não vamos conseguir o Gloom Nesse episódio Mas eu consegui um Pokémon Muito melhor que o Gloom Quer dizer, o Vaio Plume, né No caso, não vou conseguir Não sei como é que é o Vaio Plume Mas por hora, cara Até agora Mano, a Bayleaf é o meu melhor Pokémon O bicho Petal Dance dele É andando em área Muito bom Tá ligado E ele tem um dano absurdo Tem uma cura muito boa também No sínteses, velho Ainda tem um Arometeorope aqui, ó Que dá mais dano em área também Volta rápido Acabou já de usar? Acabou, ó Quatro segundos depois Você já pode usar novamente Bora fazer a Cast Bora lá fazer a Cast A Castzinha aqui do lado de Cerulha, né Pra ser mais sincero Acima de Safron Creio que ela não é tão difícil Eu fui lá Eu vi alguns Pokémons Como Ratcate Ratatá somente Né, eu só fui seguindo Eu não parei pra ver os Pokémons Eu só liberei e vi Que realmente era a Castzinha Então eu deixei pra fazer em vídeo, ó Ratatá Ratcate Ratcate Só o Pokémons beijinhos, tá ligado? Aqui, ó Vixe, parece que tem alguém aqui, ó Ratatá Ratcate, ó Nossa, tem Houtes, mano Será que eu consigo capturar uma Houtes? Nossa, eu não tinha visto Houtes, não Caraca, mano Da hora, velho Não tinha visto essa Houtes, não Olha o tanto de Ratcate, moleque Olha o tanto de Ratcate, velho Aí, pronto Voltou da Invisível Olha, tem várias Houtes ali Vou botar minha Belief, né, velho Aí, vocês estão sofrendo aí na mão da minha Belief, ó Não tô fazendo nada Ela que tá batendo em vocês aí, ó Ó Nossa, que Pokémon gostoso, cara Como eu não tenho esse Pokémon, família Como eu não tenho Aí, a Cast vem pra cá Tem mais Belief aqui, ó Mas agora eu tenho medo de Belief, né, cara Eu sei que eu tenho Opa, ela tá morrendo, a coitada Um Shiny Hatcate, família Caraca, um Shiny Hatcate Outro Shiny Outro Shiny da série, velho Porra, diabo Vê se na captura Vem, 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 vem Vem, sentando, vem Vem, nada, mano Não tenho sorte com isso, não Ah, ela aqui Não, não, não Não tanca aqui, não Não tanca aqui, não Opa, agora eu dropei a Artstone Ah, agora tá aqui no autolute, meu lindo Agora tá no autolute Que episódio bom, hein, família Que episódio bom Eu usei o síntese e ela já recuperou a vida dela todinha Ó, como a bicha é braba Ó, como a bicha é braba Pera, eu vou botar o Kombus aqui, mano Não, vai ser esse bicho mesmo aqui Bicho aí, fake Rapaz, rapaz Faltava só uma Uma coisa Deixa eu ver se é cast mesmo Nem cliquei, mano Você precisa ser level 100 mais Ah, mano Mas é uma cast É uma cast Pelo menos eu achei uma cast, né, família Então, creio que é esse o vídeo, mano, né É, eu acho que é esse sim o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu capturei o melhor Pokémon atualmente, velho O melhor Pokémon atualmente no caso do meu time, velho É essa Bailiff braba aqui, ó Se eu uso o síntese e recuperar a vida, mano Que Pokémon incrível Que Pokémon incrível De forte Eu vou vir aqui depois aqui de novo Acho que fora de vídeo mesmo Tentar capturar Houts Que creio que é bem importante Eu acho que tem um Houts no meu time, né Depois que eu colocar meu VIPzinho Eu ter um TP já, né, cara Bem fácil aqui, mano Creio que a Houts usa TP, pô Tá aqui, era só isso mesmo Aqui a castzinha, ó Ó, corra bonita Tá aqui, ó Nasceu a Houts Nasceu E ó, ela nasce rápido, hein Vem aqui, vem aqui, ó Matei uma Mas não capturo não, cara Não tenho sorte, não Acho que ela é mais complicada de capturar, viu Creio que ela é mais complicadinho de capturar Mas eu dropei uma Stone Capturei a Bailiff Esse episódio foi muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês estejam gostando também Da sériezinha aqui no Pokém Rain Membrances Comenta o que vocês estão achando E compartilha, mano Pra me ajudar na moralzinha Beleza, beleza Siga o meu Instagram Tá aí na tela ArrobaNilCoyaco Cara, tá na tela aí, mano Todo vídeo meu Tem meu Instagram na tela E também tá na descrição, ok Então abraço a todos juntos Abraço a todo mundo Tamo junto Falou Ihã Hiper Tchau Tchau